Muita gente ganha fraldas descartáveis em chá de fraldas, ou então prefere usar de pano quando o bebê já tá maiorzinho. Se esse for o seu caso, e você quiser usar de pano 100% do tempo, o mini enxoval com 14 fraldas vai ser o suficiente pra você usar durante o dia, durante a noite, e ainda poder lavar dia sim, dia não. São 12 fraldas diurnas e 2 fraldas noturnas. Todas elas já vêm completas com a capa de tamanho único e também os absorventes pra acompanhar as fases do seu bebê até o desfraude, que vai ser por volta de 16, 17 quilos mais ou menos. Agora, as estampas das capas, elas mudam conforme a coleção vai entrando no site. Se você se interessou por esse kit, você pode ver na imagem que é FD Digna e também ver a descrição das cores e as estampas que você vai receber nesse kit. E é isso, se ainda ficou alguma dúvida, escreve aqui pra gente, pra gente poder ajudar você.